Com a beija flor, valente beber o aquilo que é Sou paladar, achador, um vencedor É limite ao céu, tem que me brilhar Com a beija flor, valente beber o aquilo que é Eu não vou passar, eu vou passar Pra ele ficar, a história tem um bom dia Com a beija flor, valente beber o aquilo que é Eu não vou passar, eu vou passar 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 A Câmara Municipal 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 O vencedor é o limite ao céu, eu queria virar Como a creia campeã, a lei de vereiro, a lei de vereiro É o que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer, eu vou fazer